As placas de aviso nas estações do metrô do Recife nunca fizeram tanto sentido. O sistema que transporta 400 mil pessoas todos os dias passou a contar com uma nova central de vídeo monitoramento. Por meio desses monitores aí, toda a movimentação nos mais de 70 quilômetros de via estão sendo vigiados 24 horas por dia. Isso foi graças à aquisição de novos equipamentos que foram instalados nas 37 estações do sistema, além da sede do metrô Centro de Manaus. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto